O homem já lançou mão de tudo para fazer a barba, mas por mais que as lâminas tenham se transformado, todas elas conservaram uma coisa em comum. Cortam os pelos, mas cortam a pele em volta deles também. Evolução mesmo, só ocorreu com o sistema rotativo Philly Shave, o único que responde as necessidades do homem atual. Confortável, eficiente, moderno, rápido. Seus cortadores flutuantes exclusivos, cortam só a barba. Experimente o sistema rotativo Philly Shave. Sinta como evoluir faz bem. Philly Shave 90 Super 12, o barbeador elétrico da Philips.